Oi gente, uma ótima quinta-feira pra você que está nos acompanhando nas redes sociais. Uma nova frente fria se aproxima de Santa Catarina e deixa o tempo instável em todo o litoral e vale do Itajaí. Nas outras regiões o sol aparece entre nuvens. Pra quem vai curtir a folia, o carnaval já a partir de hoje, presta atenção, hein? Hoje a gente vai ter o céu um pouquinho nublado e pode ter chuva fraca, mas nada que estrague a folia. Isso pra cidades do litoral e também o vale do Itajaí. Nas outras regiões o tempo segue mais firme. Olha só as temperaturas. Chapecó no oeste, 33 de máxima. Joaçaba no meio-oeste, 32. Joinville e Blumenau também, 32. Itajaí e Florianópolis, 30. Criciúma no sul, 29 de máxima. Amanhã a frente fria vai se afastar do estado e não tem previsão de chuva. Mas no litoral e no vale do Itajaí pode ter um pouco mais de nebulosidade por causa da circulação marítima. E não se descarta chuvisco isolado. No litoral as rajadas de vento sul podem chegar a 60 km por hora. O sol vai aparecer entre nuvens em todas as regiões. E as temperaturas vão ficar um pouquinho mais baixas, especialmente nas regiões mais altas do estado. Já adianto que o fim de semana vai ser de tempo bom, de sol e temperaturas bem mais agradáveis. Sem aquele calorão, aquele tempo abafado que a gente tem visto aí nos últimos dias. Continue com a gente aqui, sabendo de todas as informações aqui do nosso estado na internet. Até mais!